É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. Yeah, that's it, there's no way, it's over, good luck, I have nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo o que quer de mim e reais, expectativas desleais. Mesmo se segure, quero que se cure, dessa pessoa que o aconselha. Now, even if you hold yourself, I want you to get you from this person who will posit you. It is a disconnection, all you want, all you want, tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Now, we're falling, 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 into the night, into the night, falling, 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 into the night.